De prata foi o preço da grande traição Um beijo sujo de Judas entregou Jesus a uma multidão Enquanto ele sofria nas mãos de homens cruéis Onde a notícia corria chorava os fieles Os seus discípulos fugiram, nada puderam fazer Tudo que aconteceu tinha que acontecer Jesus morreu numa cruz Pra salvar o pecado Mas para a nossa alegria No deserto de ele ressuscitou Ele fez tudo por mim Pra sempre vou agradecer Pra dar vida à minha vida Teve que morrer Como ele ressuscitei Sou a ele e eu devo adorar Fazer com o Judas não quero Serem fiel em seu nome Me louvar Oh maravilha Que Deus abençoe vocês rapaz Que maravilha Quase hora de ir para a igreja E daqui a pouco é mais tarde É verdade? E aí E aí E aí E aí E aí